Gravando diretamente do estúdio Camusim para todo o Brasil Vai o meu grande abraço a meu amigo Joãozinho Calixto E a meu grande índio é Valdo Freire Quando chego na calçada E vejo ela desfilando Fico de cabeça baixa Seu corpo e eu admirando Saiu pra não me dar bola Mas quando tá longe ela é bom O que meu coração sentiu Na hora em que ela me viu Me disse, gatinho tu és meu amor O foto que tirei com ela Não sei se ela guardou Será que ela está olhando Na imagem de um sofredor Gisele, chamo teu nome De joelho eu quero comprar Meu Deus, o meu muito obrigado Por o Senhor ter me dado Uma máquina de mulher Meu Deus, o meu muito obrigado Por o Senhor ter me dado Uma máquina de mulher Vai um abraço a meu grande amigo Nilo Um abraço, meu irmão E também um abraço ao nosso acordonista Bacadinho Quando chego na calçada E vejo ela desfilando Fico de cabeça baixa Seu corpo e eu admirando Saiu pra não me dar bola Mas quando tá longe ela é bom O que meu coração sentiu Na hora em que ela me viu Me disse, gatinho tu és meu amor O foto que tirei com ela Não sei se ela guardou Será que ela está olhando Na imagem de um sofredor Se ela me chama o teu nome De joelho eu quero comprar Meu Deus, o meu muito obrigado Por o Senhor ter me dado Uma máquina de mulher Meu Deus, o meu muito obrigado Por o Senhor ter me dado Uma máquina de mulher E aqui é tudo ao vivo Diretamente do Estúdio Camusim Para todo o Brasil E aqui é tudo ao vivo